O Tembells Pub é conhecido por sua associação com pelo menos duas vítimas de Jack, o estripador, Annie Chapman e Mary Jane Kelly. Coisas terríveis supostamente ocorreram nesse lugar, que hoje é considerado um dos mais assombrados de Londres. Roupas vitorianas de um bebê que morreu nessa época foram encontradas no pub e os espíritos daqueles que tiveram suas vidas e mortes ligadas a Tembells, segundo relatos, ainda vagam em seu passado eterno. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Vlad, solta a vinheta. O Tembells é um antigo e famoso pub localizado na esquina da Comercial Street com a Fournier Street em Spitterfields, Londres, Inglaterra. O Tembells já era frequentado como pub desde o século XVIII e era o ponto de encontro para muitos que estavam em busca de uma bebida quente na fria e misteriosa Londres da era vitoriana. Originalmente, o Tembells ficava na Red Lion Street, a poucos metros de distância de onde ele está hoje. Porém, esse primeiro endereço foi derrubado devido ao corte da Comercial Street no ano de 1851. Nessa época, o proprietário do pub era a empresa Truman Hanbury Buxton e companhia, compostas por Benjamin Truman e Thomas Farrell Buxton. Para não perder um negócio muito vantajoso, então os dois sócios resolveram que iriam colocar o pub em outro endereço que hoje fica na Comercial Street. Na verdade, é na esquina de duas ruas. É um local bastante movimentado e deu super certo, tanto é que o negócio continua ativo até os dias de hoje. O nome do pub variou algumas vezes, mas ele sempre esteve ligado à quantidade de sinos que havia na Christy Church, ou em português, a Igreja de Cristo. Então, inicialmente, o nome do Tembells era Eight Bells, ou seja, oito sinos. Depois, quando a igreja tirou essa quantidade de sinos e substituiu por dez, o pub também mudou para o nome de Tembells, que significa dez sinos. Depois, a igreja também acrescentou mais dois, colocando doze sinos no carrilhão de sinos dessa igreja. Porém, o bar resolveu que ele não iria mais mudar o nome, porque o nome Tembells tinha sido aprovado pelos clientes. Foi feito um tipo de pesquisa na época e esse nome foi o vencedor. E até hoje, ele se chama Tembells. Uma coisa que também chama muito a atenção nesse lugar é a decoração original do século 18. Muitas pessoas que visitam esse pub garantem que eles têm a sensação de ser transportado para o passado, porque a energia desse lugar é muito intensa. Os azulejos que estão nas paredes ainda são da época vitoriana. Muita gente acredita que sim, que duas vítimas do Jack Stripador, que no caso é a Amy Chapman e a Mary Kelly, eram frequentadoras assíduas desse lugar. E muita gente também bate na tecla que o próprio Jack, o famoso assassino, serial killer de Londres, que até hoje é um grande mistério, ninguém sabe ao certo quem esse homem foi. Muita gente também afirma que ele próprio também frequentava esse lugar atrás das suas vítimas. Jack the Ripper, ou em português, Jack, o Stripador, era e é o pseudônimo mais conhecido para designar um famoso assassino em série não identificado que atuou na periferia de Whitechapel, distrito de Londres e arredores dele em 1888. O codinome Jack, na verdade, foi colocado através de uma carta que alguns policiais receberam. Várias cartas foram entregues para a polícia da época, tá gente, porque ninguém sabia quem esse homem era. Então, algumas cartas começaram a chegar lá com a assinatura de Jack the Ripper. Muita gente também acredita, alguns pesquisadores também, que essas cartas, na verdade, eram forjadas pela própria imprensa, que queria criar um personagem e com isso vender muitos jornais. Certo ou errado, realmente os jornais venderam muito e muita gente sempre acreditou que, na verdade, aquilo ali foi sempre uma grande farsa, tá? Que o Jack nunca enviou nenhuma carta para a polícia. Só que outros pesquisadores, porque a história de Jack o Stripador, ela tem muitas teorias e praticamente nada comprovado, tá? A verdade é essa. Só que muitos historiadores também acreditam que alguns policiais poderiam saber quem esse assassino era. Ou pior, que um desses policiais era o verdadeiro criminoso, porque essas cartas chegavam de uma forma muito fácil na mesa do inspetor responsável. Algumas eram mandadas pelo correio. Então, dá para ver que realmente ela não foi deixada por uma outra pessoa na mesa do inspetor e sim que ela veio pelo correio. Mas outras cartas, inúmeras cartas também chegaram lá de uma forma muito facilitada. E outra, essa pessoa que escrevia essas cartas também sabia de detalhes que a polícia não tinha divulgado ainda. Então, poderia ser uma peça, uma brincadeira de muito mau gosto de alguém que trabalhava nessa investigação. Ou sim, que algum policial poderia ter grande chance de ser o verdadeiro criminoso. Mas a verdade, talvez a gente nunca vai saber. Eu não vou me aprofundar nesse vídeo, gente, nas vítimas do Jack, até porque provavelmente esse vídeo seria censurado. Então, hoje eu vou falar a respeito do Ten Bells, que era um local possivelmente frequentado por ele e por duas de suas vítimas. Então, a Annie Chapman e a Mary Jane Kelly, elas também são associadas ao sobrenatural que existe nesse lugar e daqui a pouquinho a gente já vai chegar nessa parte. Fica comigo até o final do vídeo, porque essa história é muito interessante mesmo. Segundo relatórios policiais oficiais, Jack o Estripador fez no mínimo cinco vítimas fatais. A primeira vítima foi Mary Ann Nichols, conhecida como Polly, seguida por Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards e Mary Jane Kelly. Entre os anos de 1976 e 1988, o Ten Bells Pub chegou a ser renomeado como The Jack the Reaper e nele eram exibidas lembranças relacionadas ao infame caso. No entanto, devido a uma prolongada campanha liderada pelo movimento Reclaim the Night, que demandava que um assassino de mulheres não fosse celebrado dessa maneira, a cervejaria responsável pela administração do pub decidiu trocar então para o nome original que é o Ten Bells Pub. O Ten Bells Pub foi palco para muitas cenas do filme From Hell, estrelado por Johnny Depp no ano de 2001. Esse filme, ele fala a respeito do Jack o Estripador, mas os críticos que analisaram esse filme falaram que apesar dele ser muito romantizado, a parte aonde envolve os assassinatos foi muito parecida com o que realmente aconteceu, porque para que esse filme fosse rodado, esses relatórios oficiais também foram analisados e bastante pesquisados pelo diretor do filme. Antes de falar sobre a parte sobrenatural dessa história, gente, nós vamos também falar a respeito das duas vítimas que envolve o sobrenatural desse vídeo, que é a Annie Chapman e a Mary Jane Kelly. Annie Elisa Smith se nasceu no dia 25 de setembro de 1841. Era a filha mais velha de George Smith e Ruth Chapman. Annie tinha três irmãs e um irmão, e as irmãs se chamavam Emily, Georgina e Miriam, e seu irmão se chamava Fontaine. Annie era descrita como uma jovem bonita, medindo 1,52m de altura, tinha pele branca, olhos azuis e cabelos castanho escuros e ondulados. No dia 1º de maio de 1869, ela se casa com o cocheiro John Chapman. Annie Chapman teve três filhos, Emily Ruth, nascida em 1870, Annie Georgina, nascida em 1873, e John Alfred Chapman, que nasceu em 1880. Só que no caso do John Alfred, ele ficou pouquíssimo tempo com a Annie Chapman, porque logo depois de completar seus 2, 3 anos de idade, ele foi encaminhado para um sanatório, porque ele tinha alguns transtornos mentais que possivelmente hoje seria descrito como o autismo. A Emily Ruth, que era a filhinha mais velha da Annie Chapman, também não teve um destino muito bom, porque ela faleceu precocemente, aos 12 anos de idade, vítima de meningite. Annie Chapman e John se separaram por mútuo consentimento em 1884, o motivo é incerto, mas um boletim de ocorrência foi feito por ele, falando mal da própria esposa, dizendo que ela tinha comportamentos muito complicados envolvendo a bebida e também alguns comportamentos envolvendo possíveis traições. Com isso, então, eles acabaram se separando, mas a justiça determinou que ele pagasse uma pequena pensão para ela por semana. Esse boletim de ocorrência foi feito contra a Annie Chapman, mas o John também tinha graves problemas com o álcool, tanto que ele faleceu na noite de Natal do ano de 1886 e o laudo da morte foi apontado como cirrose hepática. Após a morte do seu ex-esposo, a Annie deixou de receber aquela pequena pensão semanal que ela tinha, eu não sei dizer o que aconteceu com a filha do meio do casal, se foi enviada para algum orfanato, se ficou com algum parente, isso não é mencionado. Mas a Annie começou a vender flores nas ruas e também a fazer algumas peças de crochê, mas isso não foi suficiente para que ela pudesse se autossustentar e, com isso, ela partiu para programas. Então, ela se tornou uma profissional do sexo e ela trabalhava nas ruas de Londres. Annie Chapman foi a segunda vítima de Jack o Estripador. Segundo testemunhas da época, Annie foi vista bebendo no Ten Bell's Pub no dia 7 de setembro de 1888. Como eu falei para vocês, eu não vou dar detalhes a respeito da morte dela, mas para quem sabe um pouquinho sobre os crimes do Jack o Estripador, sabe que simplesmente ele retalhava as suas vítimas. No dia 8 de setembro de 1888, o corpo de Annie Chapman foi encontrado aproximadamente às 6 horas da manhã no quintal de uma casa em Hanbury Street, Spitafields. Annie estava com 47 anos de idade, alguns dias antes de completar seus 48 anos, porque ela foi morta no mesmo mês do seu aniversário. Annie Chapman está sepultada no cemitério Manor Park, em Forest Gate, Londres. Mary Jane Kelly também era conhecida como Marie Jeanette Kelly, For Emma, Ginger Dark Mary e Black Mary. A Mary, assim como a Annie Chapman, também era uma profissional do sexo. Mary Kelly era muito conhecida por usar a calçada em frente ao Ten Bell's como um lugar para atrair clientes, assim como a Annie Chapman também fazia. A diferença da Annie Chapman para a Mary Jane Kelly referente ao Ten Bell's é que, segundo relatos, a Annie Chapman frequentava mais para beber realmente e conseguir alguns clientes ali dentro do bar. A Mary Jane Kelly já fazia, na frente do Ten Bell's, exatamente naquela calçada que existe até hoje, o seu ponto de trabalho. Mary Kelly é considerada por muitos investigadores da época como a última e mais notória vítima de Jack. Outros crimes aconteceram após a sua morte e os corpos também foram encontrados em terríveis estados. Mas, para os legistas, eles não tinham a mesma técnica de Jack e isso descartou, aparentemente, de ser o culpado de crimes posteriores. Porque, para muitos peritos da época, o Jack também era ou um cirurgião ou alguém que estudava muito o corpo humano. Porque os cortes que ele fazia eram realmente muito precisos. Então, para os peritos, ele era alguém que sabia muito bem o que estava fazendo. Para muitos historiadores, pesquisadores, enfim, a Mary Jane, ela foi a vítima mais famosa do Jack o Estripador. Ela era uma das mais jovens, tinha cerca de 25 anos de idade. Era considerada uma mulher extremamente bonita, mas ela ficou totalmente irreconhecível, porque a brutalidade com que foi feito o assassinato dela foi muito pior do que ele já tinha feito com as outras. E olha que, para superar tudo o que ele já tinha feito, era uma coisa quase que inimaginável. Mas, infelizmente, aconteceu com a Mary Jane. Não se sabe muito a respeito da vida dessa mulher antes dela se tornar uma profissional de sexo, mas algumas pessoas acreditam que ela era irlandesa e que ela também vinha de uma família bastante abastada. O que se sabe é que ela casou muito jovem, com cerca de 16 anos, que por algum motivo a família dela também a renegou, pelo menos era isso que ela falava para algumas colegas de trabalho que ela tinha, mas que ela tinha sido criada por uma das irmãs. Ela chegou a se casar com 16 anos, não teve filhos, mas logo depois ou ela teria sido abandonada ou ficou viúva e também viu nas ruas uma oportunidade dela não morrer de fome. Essa história também foi confirmada por Joseph Barnet, um homem com que a Mary Jane teve um relacionamento mais ou menos sério, era um cliente fixo que ela tinha, mas também ele, segundo passou para a polícia, tinha a intenção de se casar com ela, só que ele também não era um homem rico, não poderia dar uma vida muito melhor para ela, mas ele ajudava ela a se manter e também a pagar o quarto, onde mais tarde ela foi encontrada sem vida. O Joseph e a Mary Jane Kelly, eles brigavam muito, tinham muitas idas e vindas, terminavam esse relacionamento que era bastante conturbado, mas ele se declarou muito apaixonado por ela e ele foi colocado também como um dos suspeitos quando o corpo dela foi encontrado, só que logo depois também já foi descartado a participação dele no crime. O Joseph falou que um dos motivos pelos quais eles brigavam muito é que assim que o Jack Estripador começou a atuar nas ruas de Londres, a Mary Jane ficou com muita curiosidade a respeito dele, também tinha muito medo que alguma coisa pudesse acontecer com ela e com as suas colegas de trabalho. Por causa disso, ela resolveu abrigar algumas meninas que faziam programa também naquele pequeno quarto onde ela vivia e o Joseph não gostou nada disso porque outros clientes que eram dessas moças também eram levados para lá e isso fazia com que o ciúme dele aumentasse ainda mais. Mary Kelly foi relatada como sendo loira, quase ruiva. Seus olhos eram azuis e ela era descrita como sendo uma mulher de 1,70m de altura, magra e muito bonita também. Inclusive, alguns investigadores que falaram que conheciam ela somente de vista realmente confirmaram que ela era uma das mulheres mais bonitas que eles já tinham visto em Londres. Na manhã de 9 de novembro de 1888, John McCarthy enviou seu assistente, Thomas Bauer, para cobrar o aluguel de Mary Kelly. Ela já estava, segundo ele, com seis semanas de atraso em seus pagamentos. Isso aconteceu aproximadamente às 10h45 da manhã. Então, Thomas bateu na porta, Mary Kelly não atendeu, só que tinha uma janela dela que estava quebrada, e ela tinha o hábito de colocar um pedaço de tecido para cobrir esse buraco que tinha no vidro. Então, ele vendo que tinha esse pano, ele simplesmente tirou, puxou a cortina e quando ele viu, então, por essa fresta do vidro que estava quebrado, ele conseguiu ver o que estava em cima da cama, que era o corpo dela totalmente retalhado. A polícia foi chamada e os inspetores que fizeram a vistoria no quarto dela, alguns deles passaram mal, não conseguiram continuar a investigação, porque o estado que ela ficou realmente, assim, é algo inominável. Eu via as fotografias dela para poder estudar o caso, mas eu não recomendo para ninguém ver, porque é uma coisa, assim, pior do que o massacre da Serra Elétrica. Não dá para acreditar que quem fez aquilo com ela foi um ser humano, né? Eu acredito que ele não era um ser humano, mas, enfim, o estado que ela ficou realmente foi muito triste mesmo e ela foi a vítima que mais teve ferimentos. A polícia concluiu que ela faleceu entre três até, no máximo, nove horas antes do corpo dela ser encontrado. Algumas pessoas falaram que viram Mary Kelly na companhia de um homem alto, robusto, usando um chapéu de cartola e uma capa preta e que ele entrou no quarto dela com o consentimento da própria. Esse homem tinha bigodes e manchas no rosto. Uma dessas testemunhas era uma amiga de Mary Kelly chamada Mary Ann Cox, que na época tinha 31 anos de idade e também era uma profissional do sexo. A certidão de óbito de Mary Kelly foi emitida em 17 de novembro de 1888. Este documento registra seu nome como Marie Jeanette Kelly e lista sua idade como cerca de 25 anos. Mary foi sepultada no cemitério católico romano de São Patrício, em Lentonstone. Bom, gente, nós falamos um pouquinho, então, sobre a origem do Ten Bell's Pub e também contamos a respeito da vida e morte, né, de uma forma bem resumida mesmo, da Annie Chapman e também da Mary Jane Kelly. Agora nós vamos para a parte sobrenatural do vídeo e eu espero que vocês gostem. O espírito de Annie Chapman já foi avistado dentro do pub inúmeras vezes. Acredita-se que ela senta no local exato em que tomou a sua última bebida antes de seu trágico assassinato. Além disso, algumas pessoas também associam o espírito dela a possíveis fenômenos poltergeist como quebra de copos, quebra de vidros, porque dizem que nesse lugar acontece muito disso, das janelas simplesmente estourarem, copos também, e que alguns clientes falaram que as suas carteiras eram tiradas do bolso e colocadas em cima da mesa e que não eram eles que estavam fazendo isso. Como a Annie Chapman tinha fama de também ser uma batedora de carteira, muita gente acredita que esse hábito que ela tinha em vida ainda permanece após a morte dela. Parece um pouco fantasiosa essa parte da carteira, mas segundo alguns pesquisadores paranormais, isso sim pode acontecer em alguns casos. Pela descrição das testemunhas, essa mulher usa uma roupa antiga bem parecida com aqueles vestidos que eram usados na era vitoriana e pelo retrato da Annie Chapman que também está lá no Ten Bell's Pub, muita gente diz que realmente é ela, que a semelhança é muito grande. Alguns garçons comentaram em algumas entrevistas, em alguns programas de televisão também, que foram lá para estudar o sobrenatural, eles garantem que eles também já viram uma mulher com essas características sentada sempre no mesmo lugar e que ela simplesmente desaparece. Muitos garçons do pub falam que também vem o fantasma de Mary Jane Kelly e que ela também fica sempre sentada em um banco específico e que ela também é vista na frente do Ten Bell's Pub, naquela calçada que ela também utilizava como ponto para o seu trabalho. Não existe um retrato da Mary Jane Kelly, mas pelas características que essas pessoas descrevem, ela é muito parecida com o que consta nos registros policiais da época. Ela seria uma mulher de aproximadamente 25 anos, na data em que ela faleceu, ela tinha uma pele muito branca, os olhos azuis e o cabelo dela era o seu diferencial, porque apesar de alguns registros, tá, falarem que ela tinha o cabelo loiro, quase ruivo, muita gente fala que ela era conhecida como Black Mary porque a tonalidade do cabelo dela era um vermelho bastante escuro, não sei se pintado ou se natural, mas esse diferencial dela chamava bastante atenção em alguns filmes também que ela é interpretada, inclusive no From Hell, aonde ela também apareceu, tá, ao lado do Johnny Depp, ela foi interpretada pela atriz Heather Graham, se eu não me engano é esse o nome dela, a atriz também tem essa tonalidade de cabelo, ela falou que estudou bastante algumas informações a respeito dela e tentou se caracterizar o mais parecida possível, então como ela tem essa tonalidade de cabelo bastante diferenciada junto com a roupa vitoriana, muita gente acredita que ela sim, possivelmente, seja o espírito da Mary Kelly que frequentava bastante o Ten Bell's Pub, muita gente fala que simplesmente ela passa dentro do pub, que ela sobe as escadas e quando eles vão atrás essa mulher não está mais lá, tanto é que alguns clientes também já chegaram para a administração e perguntaram quem era aquela linda atriz que estava interpretando possivelmente algum papel para algum filme de época e as pessoas já olham uma para a outra já mais ou menos imaginando que aquele cliente também viu possivelmente um fantasma. Uma das muitas histórias misteriosas envolvendo o Ten Bell's Pub diz respeito a um bebê que possivelmente foi assassinado dentro do prédio. Alguns anos atrás um médio visitou o pub com a intenção de ajudar a explicar alguns dos fenômenos paranormais que ocorreram por lá. Até hoje quem trabalha nesse lugar garante que tem uma energia estranha que eles escutam passos que as portas batem sozinhas janelas abrem e fecham sozinhas perfumes como se fosse também junto com o cheiro de roupa há muito tempo guardada também é sentido nesse lugar então até hoje muitos funcionários falam que alguns garçons que vão fazer freelancer por exemplo não voltam porque dizem que realmente o local é assombrado. Esse médium então foi pra lá pra tentar resolver essa situação ou desmitificar tudo isso ou realmente confirmar que alguma presença paranormal existia no lugar e parece que ele confirmou. Ele andou por todo o prédio disse que sim que existia muita energia residual da era vitoriana que sim algumas vítimas do Jack estripador possivelmente frequentaram aquele lugar e que ele próprio criminoso também era um assíduo frequentador do Tembels. Ele visitou toda a parte do prédio mas quando chegou no segundo andar em um determinado quarto ele simplesmente empacou disse que não ia questionado porque ele falou que estava escutando um choro de bebê. Quando ele disse isso o administrador que estava acompanhando falou pra ele o seguinte você também está escutando ele disse sim é muito nítido esse choro de bebê e eu não vou entrar nesse quarto porque nessa ala alguma coisa muito terrível com uma criança aconteceu e eu não vou entrar aí. Ele simplesmente encerrou a sua pesquisa dentro do Tembels e disse que realmente era um local onde uma grande tragédia também tinha acontecido. Alguns funcionários que ficaram alojados nesse segundo andar do Tembels falam que realmente o choro de bebê era algo frequente que passos também eram escutados junto com o choro de uma mulher porque o Tembels tanto no século XIX quanto nos dias de hoje ele também dá abrigo para alguns dos seus funcionários que às vezes vêm de fora de outro país não tem ninguém naquela região que possa brigar não tem dinheiro também para pagar uma hospedagem então o bar ele cede esses alojamentos por um curto período de tempo e muita gente prefere morar de favor na casa de uma outra pessoa de algum outro colega de trabalho do que ficar ali alguma noite porque dizem que já logo de cara na primeira noite que essas pessoas ficam esses fenômenos começam a acontecer de uma forma muito frequente alguns anos depois que esse médium visitou o lugar eu não consegui descobrir em que ano isso teria acontecido mas não faz tanto tempo assim um outro pesquisador pediu para que ele pudesse investigar o Tembels Pub ele não era policial pelo que eu sei esse homem ele era apenas um grande curioso a respeito da vida de Diego Estrupador então ele queria buscar o máximo de informações possíveis e também não conseguir descobrir em nenhuma fonte o nome desse homem mas isso é confirmado pela administração do Tembels ele esteve lá então alguns anos depois desse médium e ele fez uma grande descoberta que fez aquela história do choro de bebê fazer total sentido em uma inspeção mais detalhada foi encontrado roupas sujas de sangue e era de um bebê essas roupas elas possuíam rasgos que possivelmente foram feitos a golpes de navalha ou uma faca muito afiada essas roupinhas eram bem antigas estavam enroladas junto com outro pano foi levado para a polícia e foi identificado que realmente aquelas manchas escuras que estavam nessas roupinhas de bebê eram sim sangue humano e um detalhe que chocou ainda mais essas roupas elas foram encontradas no andar de cima da onde aquele médium foi naquele quarto e disse que não iria entrar então não foi encontrado exatamente naquele quarto mas foi encontrado em um alojamento ou no sótão enfim acima desse quarto onde o choro de bebê é escutado até os dias de hoje ninguém tem ideia de quem tenha sido esse bebê a polícia também não deu maiores informações talvez nunca saberemos o que aconteceu ali mas esse local ele também servia para alojamento no século XIX e algumas pessoas falam que algumas meninas que faziam o programa também eram levadas para esses quartos talvez até mesmo a Annie Chapman e a Mary Jane Kelly que talvez alguma dessas mulheres teria ganhado um bebê ali dentro ou então que ela já era mãe teria levado essa criança junto com ela porque não tinha com quem deixar e infelizmente um assassinato teria acontecido então há muitas hipóteses agora uma coisa é fato uma criança infelizmente perdeu a vida de uma forma provavelmente bastante brutal dentro do Tembels talvez o espírito mais ativo dentro do pub seja o de um homem mais velho ele é descrito como usando roupas da era vitoriana ele também é avistado nos andares de cima pouquíssimas pessoas viram ele andando na parte do bar mas dizem que ele anda com bastante frequência na parte de cima que era onde ficavam os alojamentos algumas pessoas que ficaram alojadas lá garantem que essa história é verdade que esse homem ele já aparenta ser um homem mais idoso muito bem vestido e que ele fica sentado na cama dessas pessoas olhando pra frente que de repente ele olha pra elas e nesse momento um medo absurdo toma conta dessas pessoas que não conseguem gritar não conseguem sair correndo e simplesmente consegue se mexer quando essa aparição simplesmente desaparece no ano 2000 um novo proprietário chegou ao pub mas antes de usar esse estabelecimento ele fez uma limpeza e quando ele foi limpar a adega esse proprietário encontrou uma antiga caixa escondida em um canto essa caixa continha itens pertencentes a um certo homem chamado George Roberts incluindo uma carteira contendo um recorte de jornal do ano de 1900 esse recorte gente falava exatamente sobre a morte de George Roberts depois de muitas pesquisas pra tentar saber de quem era aquela carteira quem era George Roberts esse novo proprietário descobriu que George Roberts tinha sido um dos proprietários do pub muita gente acredita então que esse homem que vaga pelos andares de cima possa sim ser o George Roberts que ainda muito apegado estaria vagando pelo seu antigo estabelecimento esse recorte também gente que estava na carteira mencionava que o George Roberts teria sido assassinado agora eu não consegui descobrir se ele foi assassinado dentro do pub ou se isso aconteceu nas ruas de Londres muitos funcionários do pub também falam que uma outra visão que é muito frequente nos andares de cima e também subindo e descendo as escadas é a de um homem alto com cerca de 35 anos esse homem seria moreno usava bigodes muito bem vestido e ele também usa uma capa preta esse homem é associado ao espírito de Jack o estripador é claro que não dá pra saber se é ele realmente que está lá porque esse era um tipo de traje que muitos homens que eram mais abastados até mesmo aqueles que não eram tão bem abastados assim mas eles costumavam usar uma capa uma longa capa geralmente na cor marrom ou preta então não dá pra associar quem era esse homem mas dizem que quando esse homem passa essa aparição um cheiro de sangue também é sentido então pra muitos médiuns essa visão é sim do espírito atormentado de Jack que frequentava sim com bastante frequência o Ten Bell's Pub até hoje a identidade do Jack o estripador é um grande mistério praticamente todos os anos uma nova descoberta é feita mas na verdade é uma nova descoberta na visão de algum pesquisador porque prova concreta DNA realmente que vai provar não esse homem foi o assassino de Londres talvez a gente nunca vai realmente ter essa confirmação mas todos os anos algumas pessoas afirmam que conseguiram finalmente descobrir quem era o Jack em 2023 Sarah Bax a tataraneta de um policial que atuou no caso Jack the Ripper o investigador Harry Garrett ela lançou gente um livro onde afirma que descobriu finalmente a identidade do assassino mais misterioso de todos os tempos ela diz que Jack era um fabricante de charutos chamado Ryan Ryan esse homem ele já era um potencial suspeito na época mas por falta de provas ele foi liberado inclusive o Harry Garrett que é o tataravô dela também acreditava que o Ryan Ryan tinha grande chance sim de ser o verdadeiro assassino por que que esse homem foi colocado recentemente como possível Jack o estripador por vários motivos porque um pedaço de avental de couro foi encontrado ao lado de uma das vítimas e esse homem também utilizava um avental de couro na fabricação dos seus charutos esse homem de cerca de 35 40 anos que possivelmente era o Jack algumas pessoas que viram as vítimas dele acompanhadas na noite anterior falaram que esse homem sim era um homem alto forte usava uma cartola uma capa preta e que ele mancava também e que ele não conseguia dobrar um dos joelhos então essa característica também é do Ryan Ryan que mais tarde também foi comprovado que ele tinha um relacionamento bastante complicado com a mãe dele e também com a esposa aonde ele era extremamente violento já tendo atacado elas inclusive com um cutelo posteriormente ele foi encaminhado para um sanatório misteriosamente assim que ele foi trancafiado nesse local os assassinatos simplesmente pararam então para Sarah ele com certeza é o Jack o estripador mas como eu falei para vocês 100% de certeza ela não tem outros nomes também foram colocados muitos suspeitos algumas pessoas falaram que era o médico da família real o médico da rainha Vitória algumas pessoas falaram que poderia ser inclusive o príncipe Alberto muitas pessoas falaram que poderia ser uma mulher já que essas vítimas não tinham aparentemente nenhum sinal de abuso sexual há muitas teorias a respeito do Jack então talvez um dia quem sabe a gente vai conseguir descobrir quem ele realmente foi tá bom pessoal esse foi nosso vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado quero agradecer a todos vocês pelas palavras de carinho de incentivo que nós recebemos durante essa semana nós tivemos um atraso aqui nos vídeos por alguns problemas particulares um pouco complicados mas também com a ajuda de vocês nós conseguimos reunir força para estar aqui de novo tá bom deixa aqui para mim seu comentário deixa o seu like a sua inscrição que isso é muito importante para nós tá bom obrigada mesmo por quem nos apoia um beijo grande até o próximo vídeo tchau tchau obrigado obrigado